O Botafogo valorizou bastante a nossa conquista, porque é uma grande equipe, tem um grande treinador, jogadores experientes, tiveram próximo de fazer o gol, depois que fizeram o primeiro gol. Aí nós passamos aquele momento de pressão do Botafogo no segundo tempo e conseguimos aí equilibrar o jogo de novo. Foi um bom jogo, uma grande decisão e vamos jogar agora contra uma equipe que não pediu licença para ninguém, não pediu por favor a ninguém. Chegou com mérito, eliminou o Fluminense, que é o campeão brasileiro e nós temos que respeitar o torcedor comparecer ao estádio, respeitar e jogar um jogo de decisão.